Música Boa noite. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre reduziu a pena do ex-deputado federal Ildebrando Pascoal pelo crime de sequestro de Cleresnardo Santos, mulher de José Hugo. Outros quatro condenados no processo também conseguiram a redução da pena. A reportagem é de Adailson Oliveira. Condenado a 11 anos e 6 meses de prisão pelo sequestro de Cleresnardo Santos em 1996, Ildebrando Pascoal recorreu da decisão do juiz de primeiro grau e conseguiu a primeira vitória nos tribunais. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça baixou de 11 para 4 anos e 9 meses a pena que deve ser cumprida no regime semiaberto. Mas como ainda tem mais de 100 anos de condenação, Ildebrando vai apenas reduzir a quantidade de pena. O que para o Ministério Público foi um prejuízo para a ação promovida contra o crime organizado no Acre. Talvez pelo decurso do tempo as pessoas mais jovens não conheçam esse caso, não conheçam a realidade do Acre durante determinado momento da sua história, notadamente na década de 80 e 90. Mas graças a Deus conseguimos superar, conseguimos trazer agentes públicos e a sua maioria integrante do sistema de segurança pública a julgamentos perante a justiça, observado todo o rigor desses processos. Cleresnardo Santos Alves e dois filhos de 7 e 10 anos de idade foram sequestrados e torturados por membros do Esquadrão da Morte. A mulher que morreu há 6 anos, vítima de câncer, era esposa de José Hugo, o homem que matou Itamar Pascual, irmão de Ildebrando. Para revelar o paradeiro do marido, ela e os filhos ficaram mais de uma semana no cativeiro. E só foi libertada porque o grupo a enviou para São Paulo. O Ministério Público Federal colocou em ação a polícia, que libertou Cleresnard e os filhos. Além de Ildebrando, outras pessoas foram condenadas no processo e também conseguiram reduzir a pena. Alex Fernandes Barros e Manoel Maria Lopes, o Coruinha, as penas caíram de 10 anos para 4 anos e 2 meses. Marco Antônio da Silva, o Cabeça e Ney Roque saíram de 8 anos e 6 meses para 3 anos e 7 meses. A relatora entendeu que o juiz de primeiro grau multiplicou a pena de sequestro para cada vítima, quando deveria ter sido levada em conta apenas um crime. Nessa modalidade, a defesa de Ildebrando ainda pode pedir a prescrição do crime e seria menos uma em sua extensa lista de condenações. Música Música